Olá meus amigos tudo bem com vocês vamos falar de algo bastante interessante para vocês lá no fundo está a moto do canal né vou chegar mais próximo aqui na janela né chegar mais próximo aí está a moto a bike da minha esposa ali é a moto e o carro carro também tá ali o carro vlog e a vamos conversar né um pouco né vamos conversar um pouco aqui sobre o sorteio sim sobre o sorteio pessoal eu quero a opinião de vocês deixe aqui nos comentários deixe nos comentários o meu projeto para com vocês inscritos no meu canal é muito bom é muito importante é muito bom eu uso óculos para perto pessoal meu óculos é para perto não é para longe né óculos para perto e até tem uma visão melhor mas eu vou tirar o óculos então pessoal o meu projeto para com os meus inscritos deixa eu tirar o óculos aqui meu projeto para os meus inscritos é um projeto vamos dizer se é audacioso né projeto muito bom a qual eu quero desejar agradecer a cada um de vocês inscritos no meu canal logicamente mais mais uma vez eu quero repetir que sem vocês o canal não existiria assim como nenhuma empresa existem os seus colaboradores e grandes canais hoje também não existem os inscritos estou começando agora né no canal aí e o desejo que eu tenho é que você possa rever ou conhecer uma cidade aqui no interior de de São Paulo e logicamente alçar voos né ir mais longe mais instante com a ajuda de vocês então eu quero fazer o que eu quero atender o seu pedido você deixa nos comentários o seu pedido que na medida do possível eu vou estar atendendo sim na medida do possível eu vou estar atendendo o seu pedido já atendi vários pedidos e quero atender você também eu quero agradecer a todos sem exceção a todos vocês sem exceção eu quero agradecer se eu for falar o nome logicamente né eu não vou lembrar de todos homens e mulheres todos os inscritos aqui do canal mas é de coração que eu agradeço a cada um de vocês os mais que sempre estão deixando comentários né que estão mais na minha mente Eduardo Kenji Gelsa mei Almeida né tem o Lima mil na BR pessoal ainda do grupo terapia na BR alguns deles estão inscritos aqui no meu canal também agradeço de coração a cada um Ério Tamayo Niro Kubota Alice Kubota também você que eu não lembrei de um nome agora mas eu agradeço de coração a todos a todos vocês pessoal olha só o que eu quero deixar para vocês aqui deixe nos comentários a sua opinião eu quero fazer eu quero não eu vou fazer o sorteio mas é de acordo com o que é de acordo com o que eu vou receber a receita receita que vai entrar para mim no YouTube então com a receita que eu vou que vai entrar para mim o que eu vou receber eu vou estar tirando uma parte e fazendo sorteio nos comentários o mínimo para saque são 100 dólares 100 dólares hoje vai dar uns 500 e poucos reais 550 570 não sei quanto ao dólar nesse exato nesse exato momento eu não sei quanto ao dólar mas provavelmente uns 550 reais vamos supor que se fosse hoje eu ia tirar 150 reais para fazer o sorteio mas eu quero sortear bem mais que isso quem vai decidir o quanto vai ganhar de sorteio de prêmio o valor são vocês meus inscritos sim vocês então eu peço o trabalho de formiguinha como é o trabalho de formiguinha indique para mais uma pessoa um parente um amigo indique você você conhece alguém que gosta de motovlog né gosta de ver vídeos de moto que agora estou fazendo motovlog ou mesmo carro vlog ou seja pessoa que gosta de conhecer lugares diferente é aqui no canal carlos amor em tour para quem gosta de conhecer lugares diferente então pessoal indique para ele ou para ela ajuda o canal crescer e você que está me ajudando compartilhando o link do meu canal você que está me ajudando meu muito obrigado por você que está dando uma força você visitante se inscreva no canal você visitou são muitos visitantes você do exterior welcome to my channel just subscribe thank you for watching my videos pessoal eu agradeço de coração então como você gostaria que fosse realizar esse sorteio como porque veja bem no momento o que eu pretendo né que eu pretendo fazer se o apenas os 100 dólares né que eu não sei até lá quando eu bater aí a meta talvez vai ser mais 100 dólares assim espero então você 150 reais provavelmente para uma pessoa só mas quando for 300 400 500 mil reais que eu pretendo aumentar conforme aumentar minha receita pretendo aumentar o valor do prêmio aí eu pergunto para você e 300 reais 500 reais mil reais eu faço dois um sorteio no caso aí para duas pessoas dois ganhadores três ganhadores quatro ganhadores por exemplo mil reais seria 250 para cada seria quatro pessoas com 250 reais deixa nos comentários o que você sugere é lógico que às vezes a pessoa ganhar mil reais é pouco é mas vai ajudar bastante mil reais para uma pessoa mas ao invés de uma eu posso né fazer deixe nos comentários quatro sorteio a sortear para quatro pessoas 250 reais para cada no caso de mil reais pessoal quanto você quer ganhar a minha pergunta é quanto você quer ganhar aqui você vai ganhar assistindo meus vídeos aqui você realmente vai ganhar assistindo que talvez você já me fala a tem pessoas que fala assiste vídeos e ganha e é lorota né conversa fiada eu quero dizer para você aqui você vai ganhar porque é um compromisso compromisso que eu estou assumindo com vocês é um compromisso que eu assumo de fidelidade com vocês porque mais uma vez eu afirmo o canal não existe sem vocês é uma forma de gratidão vocês alguns já estão deixando aqui nos comentários a nós estamos contente em conhecer lugares diferentes conhecer cidades do interior existe muitos lugares bonito muitas cidades pequenas e bonita pessoas que querem mudar para cá para o interior vão ver as cidades vão estar pesquisando aí também vão estar conhecendo um pouquinho mais das cidades do interior então a pergunta que eu faço é apenas essa deixe nos comentários quanto você quer ganhar e que você acha de eu dividir o prêmio mil reais em quatro mil reais em duas pessoas duas pessoas dois sortudos ou duas sortudas eu não sei o sorteio vai ser feito nos comentários o sorteio vai ser feito nos comentários então deixe comentário nos vídeos eu espero que agora esse mês de abril ou mesmo mês de março eu posso estar fazendo né realizando esse sorteio tudo depende de vocês meus inscritos mais uma vez meu muito obrigado indique para o parente indique para um amigo e vamos junto crescer a meta 2 mil inscritos 2k 2k 2 mil inscritos é a meta então que você possa me ajudar já tô com mais de mil oitocentos inscritos muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo eu espero que vocês continuem me ajudando deixe like deixe bastante like senta o dedo no like para que o youtube entenda que esse canal é de grande relevância o conteúdo é de grande relevância e indique para mais pessoas ah se você não está recebendo os meus vídeos vai lá nos sininhos e ative todas tem pessoas que não estão recebendo mais os meus vídeos porque não está lá ativado o sininho todos e confere lá confirma se a sua inscrição está válida porque tem muitas pessoas que não estão recebendo meus vídeos e a inscrição foi tirada foi cancelada então se estiver lá o botão inscrever-se eu peço por gentileza inscreva-se novamente vamos juntos crescer e eu espero poder fazer sorteios de grande valor para vocês muito obrigado e até o próximo vídeo pessoal tchau